A vida veio de uma educação muito rígida. Na casa dela, os pais a agrediam fisicamente e também verbalmente. E foi exatamente essa referência que ela trouxe pra dentro da casa dela, anos mais tarde. Você casou aos 19 anos? Sim, casei aos 19 anos. E achava que era normal gritar. Você gritava com o seu esposo e também com a sua filha. Você tem uma filha? Eu tenho uma filha. Eu ia falar e era gritando. E o meu esposo, como sempre, ele é calmo, ele é tranquilo, ele não gritava, ele até parava pra me escutar, porque muitas vezes ele não entendia o que eu falava. A relação com a minha filha foi mais difícil ainda, porque a educação com ela se tornou assim. Ela chorava, eu gritava pra ela parar de chorar, eu ia dar comida pra ela se ela não quisesse comer, aquele momento eu gritava com ela. Foi os momentos mais difíceis no meu crescimento, porque eu não entendia o porquê que ela me batia, eu não entendia o porquê que ela gritava comigo. Tinha muitos ciúmes dela com o meu esposo. Tudo que ela fazia, com brinquedo, com alguma coisa, se ela jogasse um brinquedo no meio da casa, já era motivo. Aí eu já pegava ela e eu batia, sem dó, eu batia mesmo. Era praticamente todos os dias, era difícil o dia que ela não me batia. Os dias que ela não me batia eram os dias que ela estava trabalhando e eu estava sozinha em casa, porque muitas vezes ela deixava eu sozinha pra ir trabalhar. A sua filha chegou a ter raiva de você? Sim. Quando ela começou a entender que ela já estava com 10 anos, aí ela me odiava, ela não gostava. Não é que ela não gostava, ela me odiava. Eu tentei me matar a primeira vez, foi quando ela viu, ela viu eu tentando me matar e ela impediu que isso acontecesse. Você não tinha consciência do que ela estava fazendo? Não, não, não tinha. Depois de pouco mais de 7 anos sofrendo, a Sida decidiu buscar ajuda na palestra Transformação Total de Pais e Filhos. Quando você chegou na palestra, o que você ouviu que fez você mudar? Eu tinha que dar valor na minha própria vida, porque eu estava dando valor em outras vidas antes da minha. E pra mim, aquele momento, ela foi difícil. Eu culpava ele com tudo que estava acontecendo. Eu achava que ele tinha que mudar primeiro, mas era eu que tinha que mudar. Você entender que você está errada é muito difícil. Foi a parte mais difícil pra mim. E a relação com a sua filha? Nossa, hoje nós somos... Nós somos demais. Hoje nós duas é muito unida, nós é muito carinhosa. Você começou a tratar ela diferente? Comecei. Nossa, eu já olhei pra minha filha. Naquele momento que eu comecei a buscar pra mim, eu já via ela diferente, já via o meu esposo totalmente diferente. Olá, bem-vindo ao Dicas para Pais e Filhos de hoje. Acabamos de assistir a história da Cida e da Sara. E o interessante é o que a mãe, a Cida, falou, que ela aprendeu que ela tinha que olhar pra ela. E muitos pais... Eu sei que é comum os pais esquecerem, às vezes, de si mesmos para dar tudo pros filhos. É, nós somos pais, então nós já passamos por isso também. Porque você só vê os problemas dos filhos. Você não vê o que você está fazendo pra causar esses problemas também. Ou para contribuir com esses problemas, né? Isso. E aí você começa também a ter uma frustração muito grande, porque você se sacrifica tanto, você faz tanto pelo seu filho, que você espera mais apreciação. Aí você não recebe, você fica extremamente decepcionado, e aquilo faz o seu comportamento piorar. E aí você entra num círculo vicioso. Inclusive, eu queria que você participasse, interagisse com a gente hoje aqui. E gostaríamos que você deixasse a sua opinião, a sua resposta a esta pergunta que eu coloquei lá no meu Instagram agora, que você vai ver aqui na tela. Você pode responder a pergunta, qual o melhor presente, não material, que você gostaria de ganhar do seu filho? Ou, você que é filho, o que você acha que seu pai ou sua mãe gostaria de receber de você? Deixe o seu comentário abaixo, e você pode também postar a sua foto, você com o seu filho, você com o seu pai, uma foto, e marcar o nosso Instagram. E nós vamos ler o seu comentário, aquilo que você quer, aqui no programa. Se você deseja, pode agora ir para o Renato Cardoso Oficial no Instagram e deixar o seu comentário. Agora vamos ver interessante a história desta professora, Cristiane, nesta mãe que, na escola, ela era uma professora exemplar. Ela amava os alunos dela. Muita paciência. Extremamente paciente, extremamente elogiada pela escola, pelo trabalho que ela fazia pelos filhos dos outros. Pelos filhos dos outros. Mas em casa, um fracasso como mãe. Assista só. Eu tenho vindo já desde o início do ano, né? E as palestras têm aberto a minha mente. Eu sou professora e eu trato muito bem os meus alunos. Eu sou reconhecida, sou elogiada. E na minha casa, eu era uma pessoa, uma mãe má. Muito má. Reclamona, brigona, agressiva, bipolar, como ele brinca comigo. Está bipolando, mãe? Estou. Bipolar. E qualquer coisa que ele fizesse de bom, não é mais que sua obrigação, filho. E de ruim, está vendo? Vai morar com seu pai. E é assim, qualquer coisa que ele fizesse, vai morar com seu pai, vai embora, ele tem apenas 15 anos. E é um menino que é uma bênção. Ele não tem problema com drogas. E a problemática sou eu. Aos poucos, aquele amor de mãe foi saindo. E tudo que ela via em mim era ruim. Quando eu fazia uma coisa ruim, era um desastre. E quando eu fazia uma coisa boa, como ela falou, não era mais do que minha obrigação. Os elogios foram cessando. A paciência foi acabando. Aí eu mesmo comecei a querer causar mal a ela. Muitas vezes ela falou que eu queria ver ela morta. Muitas vezes eu tramava contra ela. Que eu culpava ela por causa da separação que eu vivencia aos meus quatro anos. Desde a barriga dela, a separação do meu pai com outra mulher. Então, aos poucos, ela ficou muito agressiva. E foi avançando, tanto de mim, quanto do pai e da mãe dela. Querendo se afastar de todo mundo. E como ela foi ficando ruim, eu também comecei a largar o jeito de filho. E comecei a prejudicar ela aos poucos também. Qualquer criança era melhor do que ele. Cheguei a falar para ele que eu preferia adotar um aluno meu do que ele. A tê-lo como meu filho. E realmente, qualquer coisa, vai morar com seu pai. Eu não gosto de você, você tem que morar na rua. Absurdos. Eu dizia absurdos. Queria mudar a chave da casa. Queria mudar a chave. Quando ele saísse para a escola, eu iria mudar a chave da casa para ele não entrar. E aí eu comecei a seguir as palestras. Obedecer aos seus conselhos. Foi como se tivesse tirado alguma coisa das minhas costas. Eu me sinto mais leve. Eu me sinto mais feliz. Eu sou uma mãe melhor. Eu comecei a também insistir com ela. Porque quando ela parava com meu pai, eu falava, não, eu não vou embora. Eu vou ficar aqui. Ela começou a ter uma transformação interna quanto externa. Ela se olhava no espelho melhor. Porque antes ela achava que não estava feliz, não estava bonita. Agora ela se olha, se arruma, se preocupa. É incrível, né, Renato? E as pessoas, às vezes, não têm noção do erro que é. Porque você assistindo aí a história deles, você fica assim, mas como é que ela pôde falar uma coisa dessa para o filho? Tirar a chave? Falar que preferia adotar uma criança na escola do que tê-lo? As pessoas facilmente julgam. Mas na hora ali de tudo aquilo que acontece entre mãe, pai, filho, é difícil, às vezes, você conter as emoções. Você fala coisa que você não deveria falar. É, a pessoa fica nervosa, ela fica com raiva. Então, ela tende a passar aquela raiva para outros. E aí vai criando aquele círculo vicioso. Eu estou chateado, estou com raiva. Eu explodo essa raiva na minha esposa, nos meus filhos, no meu pai, na minha mãe. Então, em torno dele ou ela fica com raiva e vai passando. Aquela coisa vai acontecendo, como muitas pessoas estão vivendo hoje, com seus nervos à flor da pele, e depois reclamam que o mundo lhes maltrata. Como, por exemplo, eu acabei de postar uma pergunta no meu Instagram. Eu pedi para você comentar lá. A pergunta é a seguinte, qual o melhor presente não material que você gostaria de ganhar do seu filho? Ou, para os filhos, a pergunta é, o que você acha que seu pai gostaria de receber de você? As pessoas já estão deixando vários comentários lá e alguém, com muito carinho, me xingou. Você está me xingando agora aqui, dizendo o seguinte, não sei, meu pai me abandonou com cinco anos, seu palavrão. Ora, quer dizer, ele está revoltado porque o pai o abandonou aos cinco anos de idade? Ele vem e coloca essa revolta em cima de mim. E está atirando para todos os lados. Pois é, aqui eu nem o conheço. Então, querido, você não diz o seu nome, mas com certeza você está assistindo, eu digo para você, se você é uma pessoa que está assim cheia de raiva, seja por causa da sua infância, da ausência do seu pai ou outras razões na sua vida, isso vai trazer o que para você? Será que a vida não está devolvendo para você essa maneira que você também trata as pessoas do lado de fora? A maneira que você expõe, que você projeta a sua raiva, a sua maneira de tratar as pessoas, será que a vida não está tratando você de volta desta forma? Veja no caso da professora, desta mãe, ela tratava bem os alunos, por isso ela era uma ótima professora. Os alunos gostavam dela, os alunos devolviam para ela o bom trato que ela dava para eles, mas em casa ela tratava mal o próprio filho e o filho falava para ela que queria também que ela morresse. É que você planta, você colhe, né? Exato. E o interessante, Nato, esses comentários que as pessoas estão deixando ali no seu Instagram, a maioria fala assim de respeito, carinho, atenção, né? Quer dizer, é justamente, são coisas que você não precisa de dinheiro para isso. Exato, né? Você não precisa falar assim, ah, mas eu não tenho isso. Não, você pode respeitar, você pode dar carinho, mas por que você não dá? Até o mendigo pode dar esse carinho, na verdade, porque não custa nada. Então, a pergunta é, você como pai, o que você acha, aliás, o que você gostaria que o seu filho lhe desse de presente, que não seja material? E você, filho, o que você acha que seu pai responderia? O que ele espera de você como um presente, o que ele gostaria de receber de você de presente que não seja material? Essa pergunta também tem a ver com o fato de domingo agora ser dia dos pais. E nós vamos dar uma dica para pais e filhos daqui a pouquinho em cima deste assunto. Eu gostaria que você acompanhasse agora esta reportagem que fala sobre o trabalho da transformação total para pais e filhos que nós estamos fazendo aos domingos, 18 horas. Preste atenção. Pais. Nós estamos vindo na expectativa de aprender a arte de educar os filhos, né? Que é uma missão importantíssima. E filhos. Para mim, eles queriam o meu mal, não o meu bem, né? Porque eu não sabia ouvir, queria fazer as minhas vontades, né? As dificuldades no relacionamento entre pais e filhos ultrapassam gerações. Valores que vão se perdendo e desafios que aumentam com o passar do tempo. Chegando na adolescência é mais difícil, né? Então eu estava com a minha mais velha, eu estava tendo muitos problemas com ela. Eu não entendia ela. Autoridade ou autoritarismo. Muitos confundem essas palavras na hora de educar o filho. Autoridade está ligado à liderança, a quem possui conhecimento de determinado assunto. E autoritarismo é a imposição de algo pela força, sem motivação, marcado pelo medo, censura e ameaças. Primeiro, entenda, todo ser humano quer ser ouvido. Não só o seu filho, você também. Falar, se expressar e ser ouvido, ser entendido, ser apreciado, respeitado, é uma necessidade humana. Tanto é que isso foi colocado nos direitos humanos. Então, se você quer que o seu filho lhe ouça, a primeira regra da comunicação eficaz é você aprender a ouvir também. Quem enfrentava dificuldades encontrou nas palestras de transformação total de pais e filhos uma forma de vencer os desafios. Eu consegui virar mais amigo. A cada momento eu estou evitando mais brigar e tentava conversar com todo momento um pouco mais. Isso está sendo bem mais legal, estou vendo até mais uma receptividade delas maiores até. Não são só os pais que querem ser melhores, os filhos também. O mais simples que seja, se você está aqui para aprender, você aprende. Então, para mim, a reunião completa é importante para mim. E o importante é estar aqui para mim, porque eu quero ser uma boa filha. Quero que meus pais tenham orgulho de mim e aqui tem me ajudado muito nisso. Com as dicas de Renato, famílias foram transformadas. Minha mãe, quando eu falo com ela, ela percebe até pelo modo que eu falo com ela. Do jeito que eu falo com ela, ela já percebe. Nossa, Roberto, você está diferente e tal. Aí eu conto, né? É assim, mãe. Ela, nossa, que bom. Então, ela já percebe. Nossos filhos são pequenos ainda. O Vitor vai fazer oito. E eu tenho a Gabriela, que vai fazer quatro ainda. Eles são bonzinhos, não dão nenhum trabalho. Mas a gente sabe que criar filhos hoje, nesse mundo que a gente vive, é muito difícil. E por isso que a gente veio aqui buscar essa orientação, para que a gente possa educar eles para essa vida que está começando agora. Aprendizados que a cada domingo fazem a diferença no dia a dia. Todo mundo fala para educar, ensinar, mandar. Mas ninguém fala que faz parte da educação do pai e da mãe dar carinho. Então, muitas pessoas crescem, muitos jovens crescem carentes de afeição. E até entram em relacionamentos só porque eles precisam de carinho. Hoje é mais, assim, discussão com o meu pai. Não por motivos, assim, muito fundos, né? Mais motivos simples, mas é discussão mesmo dentro de casa. É que eu vou aprender a lidar com ele. Vou tentar trazer ele também, para ele aprender a lidar. Muito além da família, a mudança que você conquista se torna exemplo para outras pessoas. Os pais, a gente só quer o nosso bem, mas a gente muitas vezes não entende, né? A gente leva para o outro lado. E aqui eu tenho aprendido isso, que você tem que saber ouvir. E a gente crê que a partir de hoje a gente já vai ver uma diferença na nossa vida, na vida dos nossos filhos e na vida com o nosso relacionamento com os nossos pais também. Este é o trabalho que nós estamos fazendo aos domingos para a família, para pais e filhos. Como falou aí um pai de filhos pequenos, dois filhos pequenos, dizendo que nós não temos problemas com nossos filhos, porque eles ainda são pequenos, mas nós sabemos que o desafio de ser pai hoje é muito grande. E eu tenho certeza que todo pai, toda mãe que tem um filho pequeno, tem um grande ponto de interrogação. Tem um temor, ou pelo menos uma dúvida, um pensamento lá no fundo que diz... E essa pessoa tem razão de ter o temor. Porque realmente está cada vez pior, o mundo ao redor está cada vez mais difícil para você educar seu filho. Se antes, na nossa época, quando nós éramos crianças, já era difícil, hoje está dez vezes mais. Isso, mas você não pode controlar o futuro, o que vai acontecer, mas você pode controlar o presente e já preparar o seu filho para o mundo em que ele está crescendo. Você acha, às vezes, que a melhor coisa para preparar o seu filho para o mundo é mandá-lo para uma boa escola. E mal você sabe que a escola é o principal caminho que os filhos começam a desviar do bom caminho que os pais apresentaram em casa. Hoje em dia está assim. Então, como você, pai ou mãe, pode agir para proteger, para blindar seus filhos de não entrar pelo mau caminho neste mundo? Recentemente, eu falava com um pai que alertou tanto o seu filho contra as drogas e falava com o seu filho sobre os caminhos errados. O seu filho queria porque queria ser DJ e entrar no mundo da música. E o pai falava, meu filho, esse caminho, normalmente essa indústria tem muitas drogas, muita bebida, muita farra. Você tem certeza que esse é o caminho que você quer ir? Não, pai, porque eu quero, você tem que me respeitar, é o meu desejo, é o meu sonho. Inclusive, vai ter aí um show de DJs, eu quero ir lá, eu quero saber, eu quero me tornar um DJ. Tá bom, meu filho, vai lá na festa dos DJs. E o pai consentiu. Quando chegou lá, o filho só via droga rolando para todos os lugares, naquela ocasião, naquele evento. E ele voltou e falou para o seu pai, Pai, o senhor tinha razão. Não é esta carreira que eu quero seguir. Mas ele, Renato, esse pai, ele foi sábio. E é o que muitos pais não conseguem, porque ele não impôs e ele já tinha já educado o filho para saber que aquilo ali é ruim. Porque muitos filhos iriam usar as drogas. Ele decidiu não. Ele decidiu não, isso aqui não é para mim, voltou para a casa do pai. Quer dizer, o que acontece muitas vezes é que o pai, você mãe, você pai, você está tão ocupada, tão ocupado com tantas coisas, né? Você tem sua carreira, seu trabalho, as contas para pagar. Mas você não sabe que ali do seu lado tem uma criança, um jovem. Não adianta só você ser o pai, você ter essa posição na vida dele. Eu sou o pai, eu sou a mãe. Não adianta só. Você tem que saber ser pai, ser mãe, especialmente nos dias de hoje. Isso, porque você não vai impedir que o seu filho tenha contato com drogas e de tudo que não presta nesse mundo. Você não vai, presta atenção, vou repetir. Pai, mãe, você não vai conseguir impedir que o seu filho tenha contato com tudo que não presta nesse mundo. Você não vai conseguir impedir isso, principalmente quando ele alcançar a adolescência e daí para frente. Mas o que você fizer antes disso, em termos de prepará-lo para estes encontros, vai fazer toda a diferença nas escolhas que ele vai fazer. Isso é muito importante. E o nosso trabalho da transformação total para pais e filhos é exatamente isso. Dar aos pais as ferramentas para saberem se preparar, preparar os seus filhos e lidar com aqueles casos onde os filhos já estão no caminho errado também. Nós estamos com a nossa enquete aqui no Instagram. Eu quero ler mais alguns comentários. Veja só, a Jessy está dizendo o que ela espera do seu filho como um presente. Ela diz que eu perceba nele um ser humano consciente do papel dele no mundo, honesto, íntegro, nas atitudes e feliz. E nós temos aqui o Marcelo Prado, ele diz assim, que ele respeite, no caso, as decisões, as minhas decisões. Eu creio que ele está falando aí do pai dele, né? Que ele quer que o pai respeite as decisões. Essa Magda Gomes é muito forte o que ela diz, né? Gostaria de conhecê-lo porque ele me abandonou há mais de 30 anos. Com certeza é o pai dela, né? E nós temos aqui a Dag Veras, diz assim, eu gostaria de meus filhos mais perto e também um abraço. Uma coisa tão simples, né? Nós vamos dar uma dica para os pais e filhos daqui a pouquinho. Veja agora a história da Maria e do Cristiano. Esta mãe e este filho, você sabe quando os pais têm problemas no casamento e às vezes chegam até uma separação? Quem mais sofre são os filhos. E foi o caso da Maria, porque ela se separou do seu marido e o filho cristiano, ele tomou um caminho, um rumo totalmente contrário. Ficou cheio de mágoa da sua mãe porque ele a culpava pela separação do pai. E o caminho que ele tomou depois disso levou a mais de 18 anos, 17, 18 anos de sofrimento. Até que eles chegaram às palestras que nós fazemos para pais e filhos. Preste atenção na história deles. Com a separação dos pais, Cristiano decidiu morar com o pai. Uma decisão que teve sérias consequências. Fiquei praticamente sozinho, porque meu pai trabalhava muito, se envolvendo em outro relacionamento e não tinha muito tempo para cuidar de mim porque a vida dele era muito corrida. Logo como eu ficava muito sozinho, foi quando eu conheci as drogas, né? Com os 13 anos eu tinha de idade. E quanto mais o tempo passava, mais aumentava a experiência com o vício. Com 15 anos eu já estava fazendo maconha, cocaína, mesclado, que é o crack. E isso já me ocasionou um vício muito grande, porque eu já não conseguia ficar mais sem ela. E tudo que eu pegava era para usar droga. Quanto mais Cristiano percorria esse caminho, mais perdas ele tinha. Perdi muita confiança das pessoas. Já escola, que eu não consegui terminar a escola na época. Vou terminar agora depois de uma certa idade, que eu estou mais velho. Para Cristiano, ouvir e fazer o que sua mãe falava era inaceitável, já que ela também estava no caminho errado. Eu não dava muita moral para ela, falando assim, essas palavras, porque ela bebia na época, ela fumava. Eu, inclusive, quando ia falar com ele, ele me jogava isso na cara, né? Que eu não tinha moral, né? Já partia para o xingamento, né? Foram 18 anos. 18 anos que Cristiano conviveu com os vícios. Os 18 anos todos de sofrimento que eu dei para ela. Porque todo dia eu não via minha mãe com um sorriso no rosto. Quando a gente se encontrava, eram só brigas. Maria, mãe de Cristiano, se culpa pelo vício do filho. E durante todos esses anos, se viu sem saída. Olha, muitas vezes eu pensei, eu tenho que me matar. Muitas vezes. Eu falei, eu vou sumir, acabar com tudo. Porque aí, talvez, ele vai dar um pouco de valor à mãe dele, que ele tem. Entendeu? E sempre me culpei por conta da separação. Porque ele me culpava por isso, pela separação. E eu fui pondo aquilo na minha cabeça, que eu realmente era culpada de todas as desgraças que estavam acontecendo com ele. A televisão foi o meio em que os dois enxergaram a oportunidade de mudança, através das palestras de transformação de pais e filhos. Eu já vinha assistindo pela TV, né? E quem trouxe ele, na verdade, foi o pai dele. O pai dele estava vindo também. Eu nunca tinha parado para pensar no quanto doía nela. Só parava para pensar em mim. Por conta do vício que eu tinha, né? Então, a palestra me ajudou muito. Há pouco tempo, frequentando as palestras, descobriram o que é ter a vida transformada. Houve uma mudança em mim de ter um respeito, não só pelo meu pai e pela minha mãe, coisa que eu não tinha, mas sim com o próximo também e comigo. Eu já estava mais mudada, né? Em relação, inclusive, à bebida. Não bebia mais, não fumava mais. E hoje, depois de tanto tempo, Mari e Cristiano aprenderam o verdadeiro significado de família. Eu e minha mãe somos amigos, colegas, confidentes. A gente ri, a gente brinca, né mãe? A gente sai junto. Viemos para cá. Viemos para cá junto, que é uma das melhores coisas que a gente faz hoje. E, em todo sentido, fica difícil até de explicar, porque foi uma transformação total mesmo. Conheça os 10 erros que mais prejudicam a relação entre pais e filhos. Não aceitar o crescimento dos filhos. Fugir de enfrentar a realidade. Exagerar nas cobranças. Se desesperar nas crises. Constranger os filhos. Fazer chantagem em busca de atenção. Não incentivar seus projetos. Culpar os filhos por qualquer problema. Não demonstrar confiança. Não se comunicar de maneira eficaz. Se a sua relação está em conflito, participe da palestra Transformação Total de Pais e Filhos. Neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão. Não perca tempo. A entrada e estacionamento são gratuitos. Todos são especiais. E, em cada dia, um novo exemplo a ser seguido. O pai que um dia foi ao espaço. O pai que conquistou o mundo com a força de seu braço. Os pais de guerra que um dia se sacrificaram deixando suas famílias para trás. Os pais que mostram a luz e nos dão a vida. As famosas pães que têm o serviço dobrado. A força de ser pai. A conquista de ser pai. A honra de ser um pai. Isso é sublime. Venha comemorar esta data tão especial. Dia dos Pais. Na palestra da Transformação Total de Pais e Filhos. Domingo, às 18 horas. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Templo de Salomão. Não perca tempo. A entrada é gratuita. E é este, exatamente, esta é a dica para pais e filhos que nós vamos dar hoje para você. A dica é a seguinte. Você pode aproveitar a ocasião do Dia dos Pais para pedir ao seu filho de presente que lhe acompanhe a nossa palestra neste domingo. Por que isso seria um presente para você, mãe? Para você, pai? Porque aquilo que você gostaria que o seu filho ouvisse, que o seu filho talvez não vai ouvir se não vier da boca de outra pessoa, não é? Ele vai ouvir quando ele vier na nossa palestra. E o filho também. Se você é um filho que tem problemas com o seu pai, você gostaria de ajudá-lo? Também dê a ele a palestra de presente, né? Exato. O convite. Exato. E você que está dizendo assim, eu não tenho pai, meu pai me abandonou. Você vai ser pai se já não é hoje. Você pode vir para aprender, para que você não repita com os seus filhos os erros dos seus pais. Então, nesse Dia dos Pais, esteja com a gente às 18 horas aqui no Templo de Salomão, na palestra Transformação Total para Pais e Filhos. Mais detalhes pelo número 011-3573-3535. Não saia daí. Já voltamos para responder perguntas dos nossos alunos. A Bíblia Casamento Blindado é a ferramenta que faltava para deixar seu casamento ainda mais protegido do divórcio. Renato e Cris combinam a poderosa escritura bíblica com princípios, conselhos e reflexões para fortalecer a vida a dois em todos os aspectos. Estudos sobre fidelidade, filhos, sexo, finanças, comunicação e solução de problemas. Adquira no site casamentoblindado.com Muitas pessoas estão ligando para a nossa central aqui. Você pode também ligar a qualquer momento. Se você está passando por um problema, uma situação com seus filhos, uma dificuldade na sua casa e você quer ajuda, pode ligar agora. A Isabel de Osasco ligou e está dizendo assim, É que essa pessoa não quis dar o nome, mas também tem o mesmo problema. Ela disse, meu filho tem 22 anos, eu procuro dar o melhor para ele, mas eu percebo que ele não gosta de mim. Eu me sinto como uma intrusa na vida dele. Às vezes, penso que criei um monstro. Será que eu errei em dar tanto amor, carinho e atenção? Onde foi que eu errei? É um sentimento que muitos pais têm de culpa, de achar que errou, né? Que às vezes você vê que ela acha até que tenha dado amor demais, carinho demais, feito demais. E o pai, ele está sempre se culpando, achando que poderia ter feito um pouquinho mais. Nós, todos os pais, pensamos assim, mas normalmente não é aí que está o problema. Por exemplo, temos duas mães aqui de filhos de idade semelhantes, a filha da Isabel, 23 anos. Ele tem 22. E a filha do filho da amiga, 22. Nós temos visto hoje um problema muito sério entre os filhos, os jovens, é a questão da ansiedade pelas coisas. Os filhos hoje, eles estão crescendo em um mundo extremamente colorido, extremamente materialista e de muito apelo para o jovem. Quando nós crescemos, por exemplo, quando eu cresci, eu tinha... não é que eu não desejava as coisas, tinha muitas coisas que eu desejava. Mas as coisas que eu desejava eram tão poucas, não tinha tanta opção para você desejar assim, né? Hoje em dia, são tantas coisas que os filhos querem, porque a internet, o mundo, a música, os ídolos estão promovendo tanta coisa que os filhos querem abraçar o mundo de uma vez só. E essa ansiedade gera essa frustração que eles acabam descontando sobre os pais e culpando os pais. É sua culpa que eu não tenho, é sua culpa isso, é sua culpa aquilo. É muito comum isso entre os filhos. E você vê também que os pais, também, às vezes, passam esse espírito para os filhos, porque os pais estão tão ocupados com o trabalho, né? Pagar as contas, comprar uma casa, comprar um carro, comprar uma coisa melhor, colocar o filho numa escola melhor. E tudo isso, você tem direito, você como pai, você tem direito, você deveria querer o melhor para o seu filho. Mas, às vezes, você dá tanta importância a essas coisas e você não dá importância ao que você quer do filho, que é a atenção, é o carinho, é o respeito. Então, quer dizer, você quer o respeito dele, mas você não tira tempo para isso. Você não tira tempo para a educação, para conversar, para dar atenção, para colocar disciplina no sentido de, olha, nós vamos, esse horário, nós vamos comer juntos, né? Esse horário, nós estaremos juntos. Não. Então, os pais estão muito ocupados, os filhos, então, acabam querendo cada vez mais. E os pais se sentem na obrigação de ficar realmente suprindo todos os desejos, porque todo mundo tem, todo mundo tem celular. Hoje, nós temos uma geração que eu poderia chamar de geração de filhos de casas vazias. Filhos de casas vazias são aqueles filhos que vão para a escola pela manhã, muitas vezes não vêm mais os pais, porque os pais já saíram para trabalhar, ou então estão cansados do trabalho da noite anterior. vão para a escola pela manhã, chegam da escola à tarde, a casa está vazia, porque o pai está fora, se o pai está trabalhando, ou, às vezes, nem o pai está na família mais. E a mãe está trabalhando também, né? Que muitas vezes não tem escolha, ela tem que trabalhar. Então, ele chega em casa, a casa está vazia. E ali, ele sente aquela falta, aquela ausência. Uma coisa que eu nunca passei, eu me lembro que as poucas vezes que eu cheguei em casa da escola, se a minha mãe não estava, era para mim um desespero. Onde é que está a minha mãe? Se eu não sabia o que ela estava fazendo, por onde, por que ela não estava ali, era um desespero. Porque o filho, há uma coisa, talvez a palavra não seja mágica, mas há uma coisa muito especial quando o filho chega em casa e está ali a mãe ou o pai. Isso é algo que não tem preço, né? E, infelizmente, hoje nós temos uma geração inteira, que é a geração dos filhos de casa vazia. Que os pais chegam lá para a tarde e os filhos, então, ficam à solta ali, diante da televisão, da internet, dos amigos. Às vezes, também nem vão para casa, porque não tem razão de ir para casa. E, enfim, é uma situação, um fenômeno das famílias modernas. E muitos pais não estão sabendo lidar com isso. Como fazer? Como equilibrar as demandas, as pressões da vida e ser pai e mãe ao mesmo tempo? É por isso que o nosso trabalho da transformação total para pais e filhos tem ajudado muitas pessoas. Acompanhe a matéria agora, nós vamos responder perguntas, mais perguntas daqui a pouquinho. Todos os domingos, milhares de pessoas chegam aqui com diversos problemas familiares. Meu relacionamento familiar era muito triste, porque meus pais se separaram, eu era muito agarrada com meu pai. Então, devido à separação, eu me isolei. Fiquei com o meu pai, por ele ter traído minha mãe. E aí, aquilo ali acabou comigo. Antes da palestra, meu relacionamento com minhas filhas era muito triste, né? Porque eu era uma pessoa muito tensa, muito nervosa, eu não tinha paciência com elas. E elas eram muito rebeldes, devido da idade delas. Então, elas achavam que elas que podiam mandar, elas podiam fazer do jeito delas. E por mais que eu falasse para elas que tinha que mudar, elas não aceitavam. Eu era um pouco mais, assim, sem paciência com minha família. A minha mãe falava alguma coisa, eu não tinha paciência de, vamos dizer assim, de responder a altura, assim. Como que tem um filho, tem que responder a mãe. E meu pai também, eu tive a infelicidade do meu pai separar da minha mãe. Eu, como filha, eu tive um relacionamento com os meus pais totalmente destruído. Não tinha amor, não tinha compreensão, não tinha carinho. Minha mãe não sabia me entender. Essas dificuldades são superadas na palestra Transformação Total de Pais e Filhos. Às vezes você quer o melhor para o seu filho, você faz o melhor para o seu filho. Mas esse comportamento, essa forma de lidar com ele, com as pessoas, não estou falando só com ele, não. Com as pessoas, com o seu marido, com a sua esposa. Você perde o respeito. Após participar dessas palestras, a minha vida totalmente mudou, sabe? Eu tenho um bom relacionamento com meu pai, com a minha mãe. Eu não tenho mais essa mágoa que eu sentia, a tristeza que eu sentia. Hoje não existe mágoa do meu pai, porque ele voltou, ele está sendo um pai muito presente. O que a gente tem, assim, a gente agradece bastante, entendeu? Porque quando ele voltou para a minha mãe, ele voltou, assim, uma outra pessoa, como pai, entendeu? E está sendo maravilhosa essa experiência que a gente está vivendo. Quando eu comecei a participar das palestras, né? Elas mudaram. Aí o relacionamento delas foi outro, a rebeldia delas acabaram. Elas começaram a ter mais amor, começaram a ser mais carinhosa. Começaram a me respeitar, por causa que eu não tinha o respeito delas. Elas começaram a ser mais carinhosa, amável. Muito lindas comigo, entendeu? Então, assim, foi um momento muito bacana que eu passei com elas. Nós vemos que muitas das razões dos filhos estarem como estão é exatamente a falta de presença, presença de qualidade na vida dos filhos por parte dos pais. Não basta você dar à luz à criança, dar comida, bebida, um teto, escola, roupa, brinquedo, celular, computador, tudo que a criança quer e precisa materialmente. Não adianta. Hoje, mais do que nunca, as crianças estão precisando, os filhos estão precisando de tempo de qualidade com os pais. Por causa da separação dos pais, Alan tinha muitos complexos. Minha mãe teve que nos sustentar com os cinco filhos e foi uma criação bem difícil, bem conturbada. E com isso eu adquiri revolta. Eu tinha vontade de agredir o meu pai e não obedecer a minha mãe, a qual eu morava. Então, com isso eu fui adquirindo vários sintomas de rebeldia. Não me lidava bem com os meus irmãos, a ponto de meu pai me agredir e eu querer realmente agredir ele também. A convite de um amigo, o rapaz começou a frequentar a palestra. Hoje, eu posso dizer que eu tenho um equilíbrio, eu adquiri um equilíbrio através das palestras. Frequentando as palestras, eu consegui entender que o que eu fazia era devido aos traumas, não porque eu era daquela forma. Meus pais me dão muito bem, meus irmãos, inclusive meus irmãos estão frequentando também as palestras, minha mãe está frequentando. Então, assim, hoje eu me dou muito bem com todos eles, devido a essa transformação que houve através da palestra. Nos encontros, todos saem assim. Estou saindo dessa palestra muito satisfeita. Eu aprendi nessa palestra que a gente tem que aproveitar o tempo, o momento que a gente tem ali, por mínimo que for, para estar com a família. A gente que tem neto, que tem filho, é muito bom, né? Para saber o convívio, a paciência. A gente aprende a lidar, a compreender mais as coisas, lidar no dia a dia, ter paciência, saber se comportar dentro de casa, ter mais respeito. E eu também sou pai já, a lidar com o meu filho também, saber que não é só cobrar, mas assim, conversar. Então, é uma coisa que, tanto para mim que eu sou filho, quanto que eu sou pai agora, a gente leva no nosso dia a dia. Palestra para a transformação total de pais e filhos com Renato Cardoso. Neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada gratuita. Peça ao seu filho de presente que ele acompanhe a essa palestra neste domingo. Dia dos Pais. Meu filho, o que eu quero de presente é que você venha comigo. Eu quero que você venha participar dessa palestra comigo. Você, filho, pode também pedir ao seu pai. Nós teremos ali um momento familiar, vamos falar de assuntos pertinentes e você terá essa oportunidade. É uma data especial. E eu falo isso porque, no ano passado, nós aconselhamos as pessoas a fazerem isso. E este jovem convidou o seu pai, que tinha um problema sério de vício por muitos anos. Ele convidou o seu pai e falou para o seu pai, pai, só vou convidar uma vez. Se o senhor não quiser ir, não tem problema. Mas eu queria que o senhor viesse a essa palestra comigo no Dia dos Pais. Eu não quero ser o único filho lá, sozinho, sem o pai presente. E o pai falou, eu vou, meu filho, eu vou com você. Sem muita expectativa, mas para agradar o filho. E quando ele chegou na nossa palestra, o pai, ele teve uma experiência maravilhosa que o fez mudar, transformar como pai, como homem. Deixou o seu vício e está feliz hoje, celebrando um ano assistindo às nossas palestras. Então, um simples convite como esse pode fazer a diferença. É uma oportunidade, né, Renato? Às vezes você sempre assiste os programas e você fica pensando, poxa, eu gostaria tanto que o meu filho fosse. Gostaria tanto que o meu pai e minha mãe participasse dessa palestra para ela saber lidar com a gente e tal. Mas você nunca teve aquela oportunidade para convidá-lo. Talvez eles têm preconceito contra a palestra. Talvez você já tenha convidado e eles não aceitaram. Mas agora é o Dia dos Pais. Quer dizer, é uma oportunidade. A gente vê isso como um dia especial e você pode usar para o seu benefício. Olha, já que é Dia dos Pais, que tal nós irmos à palestra da transformação total de pais e filhos? Depois a gente janta fora, né? Depois a gente pode tomar um café juntos. Enfim, usa essa oportunidade. Aproveite para você ajudar os seus familiares. E a palestra é gratuita. O café ou o jantar depois não vai ser gratuito onde você for comer. A não ser que for na casa de um amigo, né? Mas a palestra é gratuita. Você pode chegar ali antes das 18 horas e você será bem recebido. Tem estacionamento gratuito e também creche para os filhos pequenos. Domingo agora, Dia dos Pais, aqui no Templo de Salomão. Vamos responder agora perguntas sobre pais e filhos que nossos alunos estão fazendo. Tem um filho de 12 anos que sempre foi obediente, mas eu e o pai dele tínhamos um relacionamento de vai e volta. Agora voltamos de vez, mas o nosso filho não está aceitando isso. Ele parou de estudar, não conversa com ninguém, ficou alguns dias sem comer e até sem tomar banho. Já busquei ajuda com o psicólogo, mas não consigo levá-lo ao consultório porque ele não sai do seu quarto. O que faz, Rosângela? É, Rosângela, o que parece que aconteceu é que nessas idas e vindas, né? No seu relacionamento com o pai dele, você gerou uma grande instabilidade. Vocês geraram, né? Uma grande instabilidade dentro do lar. Porque, imagine, coloque-se no lugar da criança. A criança não entende muito bem por que essas coisas de relacionamento, né? Por que que um vai embora, depois volta, depois vai embora, depois volta. E ele deve ter testemunhado brigas, testemunhado maus tratos, ver você chorando, sofrendo, tudo mais. Então, nessa última vez que você se separou, então chega o momento que o filho, ele pensa assim, poxa, eu vou agora cuidar da minha mãe, eu vou proteger minha mãe. Até porque, às vezes, o que o pai fez ou falou, o que aconteceu por último, foi, talvez tenha sido bem traumatizante. E ele deve ter pensado assim, bom, minha mãe nunca mais vai voltar com ele. Só que eles voltaram. Exato. Aí ele começa a questionar o seu amor por ele. Quer dizer, uma coisa curiosa, porque o certo seria o filho estar feliz que os pais estão de volta. Mas eu não sei quão bem vocês estão agora que estão de volta, né? Então, se o relacionamento também está ainda instável, a grande questão do seu filho é até quando? Até quando isso vai durar? Quando que meu pai novamente vai sair de casa? Quando que ele novamente vai maltratar a minha mãe? Então, o seu casamento, na verdade, você tem um problema, não é com o seu filho, você tem um problema de casamento. Que é o que acontece com muitos pais. Muitos pais acham que tem um problema com o filho, na verdade, o filho está apenas reagindo ao problema dos pais que existem na relação. E ela está piorando a situação porque ela está fazendo ele pensar. Ela está fazendo a situação como se o filho tivesse um problema. Então, tem que levar ele no psicólogo, tem que fazer algum tratamento com ele. Quer dizer, você não está vendo que você talvez tenha contribuído com esse problema. E você precisa de ajuda. Vocês precisam de ajuda. Você precisa mostrar para o seu filho que você reconhece que você errou, que vocês erraram. Vocês têm que chegar a esse ponto. Porque você vê, ele só tem 12 anos, mas ele já é bem maduro. Porque para ele ter esses comportamentos, ele já tem uma maturidade por causa dos problemas, provavelmente, que ele já passou em casa. Então, você tem que chegar um dia e falar com ele abertamente. Olha, eu entendo que você está pensando que isso vai acontecer de novo. que aquilo que eu fiz ou seu pai fez pode acontecer de novo e eu quero garantir que não vai, né? Ela tem que passar a segurança para ele, ao invés de mostrar, fazer ele pensar que ele é o problema ali. É, e o que está acontecendo é que ele se sente desprotegido pelos próprios pais. Então, agora, você tem que investir no seu casamento, você tem que cuidar de você, cuidar do seu marido. Nós temos as nossas palestras para casais, as quintas-feiras, a terapia do amor. E nós temos visto quantas famílias têm sido mudadas quando o casal muda, né? Os filhos mudam, melhoram, quando os pais melhoram. Então, você tem que começar a se tratar no casamento para que você possa passar isso para o seu filho. E com respeito a essa atitude dele, de você quer levar no psicólogo, ele não quer sair do quarto, ou mesmo você, por exemplo, pode trazê-lo à palestra. O seu filho tem 12 anos, ele não tem o que querer, na verdade, né? Você não pode simplesmente dizer, ah, tá bom, você quer ficar aí no quarto, então você vai ficar. Não, você tem que ser firme e saber de forma respeitosa, mais firme e dizer para o seu filho, filho, esse dia nós vamos a tal lugar, você vai se arrumar e tal, tal. Então, você vai ajudar, seu marido pode ajudá-la nisso e você deve levá-lo para buscar ajuda ou trazê-lo à palestra Transformação Total para Pais e Filhos. Eu tenho certeza que se você trouxer o seu filho à palestra e, principalmente, trouxer a si mesma, né? Trazer a si mesma e o seu marido, especialmente, vocês vão ver um impacto muito grande na vida do filho de vocês. Vamos responder a pergunta da Wadja daqui a pouquinho. Todos são especiais E em cada dia, um novo exemplo a ser seguido O pai que um dia foi ao espaço O pai que conquistou o mundo com a força de seu braço Os pais de guerra que um dia se sacrificaram deixando suas famílias para trás Os pais que mostram a luz e nos dão a vida As famosas pães que têm o serviço dobrado A força de ser pai A conquista de ser pai A honra de ser um pai Isso é sublime Venha comemorar esta data tão especial Dia dos pais Na palestra da Transformação Total de Pais e Filhos Domingo, às 18 horas Avenida Celso Garcia 605 Brás Templo de Salomão Não perca tempo A entrada é gratuita Muitas pessoas deixando o comentário lá no nosso Instagram A Larubia Palma diz assim Eu gostaria de ouvir da minha filha Eu te amo E que eu sou sua melhor amiga É algo muito importante hoje Especialmente mães e filhas Aprenderem a ser melhores amigas É E era pra ser Era pra ser Porque você como mãe É a pessoa que mais ama essa pessoa No mundo Você a ama mais do que as amigas Do que a professora Do que a tia Do que todo mundo Do que aquele ídolo que ela gosta tanto Mas ela dá mais atenção Ao que as pessoas que não a amam tanto Falam do que você Isso é muito frustrante, né Renato? Porque você é que a ama Você que se sacrifica por ela E ela só quer saber O que as outras pessoas Que às vezes nem sabem que ela existe Querem dizer Nós temos recebido muitas mães Na nossa palestra Que tem exatamente esse problema Um relacionamento de inimizade com a filha Parece que as duas são inimigas Mas nós temos tido um excelente resultado De ajudá-las a se tornar melhores amigas Foi o que aconteceu com a Alzemira E a Elamin Preste atenção na história Desta mãe E desta filha Especialmente você Que tem uma filha rebelde Um filho rebelde E você não sabe mais como lidar Com essa situação Acompanhe A Alzemira não tinha uma boa relação Com a filha Elamin Então ela saia de casa Chegava de madrugada Brigava demais em casa A gente discutia muito A gente Ela chegava a fugir de mim Com os amigos Na escola No trabalho Eu era engraçado Eu era divertida Fazia todo mundo rir Mas dentro de casa Eu já era quieta Eu já era fechada Até hoje eu ainda não sei Como eu desenvolvi um ódio Pela minha mãe A mãe não sabia Como lidar com a caçula Comecei a oprimir muito ela Sabe Teve uma vez que até agredi ela Então a gente chegou A um ponto bem crítico Era cobrança Era briga E eu respondia a ela Tratava ela mal E era assim O meu comportamento na época Ela me respondia Ela sabe Ela é assim Orgulhosa Ela desfazia de mim Sabe Ela não tinha mãe Para dizer a verdade Ela me humilhava Chegava do serviço Eu ficava sentada no sofá Esperando ela retornar Aí às vezes ela chegava Chegava bêbada Às vezes ela chegava Sabe Com os amigos Chegava Passava direto Não conversava comigo Sabe Aquilo ali cortava meu coração Na verdade O momento mais marcante Para mim Não foi nenhuma briga Foi quando eu percebi Que ela já não estava Mais insistindo Ela já não estava Mais em cima de mim E eu comecei A sentir um vazio Muito grande A Uzemira estava Quase desistindo Da filha O momento assim Mais crítico Foi que ela Sabe Ela não me via mais Como mãe Eu me sentia assim Como eu tinha perdido Minha filha Sabe A mãe decidiu Buscar ajuda Na palestra E começou a colocar As dicas E orientações Em prática Comecei a ouvir O que o palestrante falava Aí eu mudei de tática E comecei a chamar ela Como se eu fosse Uma amiga dela Aí eu mudei Eu comecei a chamar ela Para perto Ela chegava Eu sentava Eu falava Como que foi Você gostou O que aconteceu lá O que tinha lá Sabe Quais os seus amigos Que foram Então eu comecei A ser amiga dela Foi então Que ela a convidou A filha Comecei nas palestras E a viver A ouvir A praticar A pedir perdão Porque eu era Muito orgulhosa Então a primeira coisa Que eu fiz Foi mãe Me desculpa Pelo comportamento Que eu estava tendo E eu lembro Que eu ainda fui sincera Falei Olha vai ser difícil Eu mudar Vai ter coisa Que você ainda Vai ter que ter paciência Mas eu quero E eu vou conseguir E conseguiu mesmo Hoje em dia A gente estuda Na mesma faculdade A gente vai junto Para a faculdade A gente toma lanche Junto A gente vai para a praça Ela traz os amigos Dela em casa Eu participo Então é um ambiente Assim mais agradável Bem mais tranquilo Uma lição Foi ver a minha mãe Como a minha amiga Porque antes Eu via Como uma mãe Assim sabe Uma figura distante Longe E hoje eu vi Que já não é assim Hoje ela é minha amiga Mesmo Eu conto Tudo para ela Se acontece algo Engraçado A gente divide A palestra foi fundamental Nas nossas vidas Sabe Mudou realmente Foi assim 100% Isso também pode acontecer Na sua casa Na sua família Vamos agora A pergunta Da Wadia Tem um filho Chamar a atenção Que você agora Está tendo que usar Porque você não planejou Esse filho Essa gravidez Então você tem que estudar Você tem que trabalhar Então provavelmente A sua vida ocupada Acaba fazendo essa criança Se sentir um pouco Rejeitada Em casa Não que seja A sua intenção Mas talvez Se você verificar Como que você lida Com ela O tempo que você Dedica Ao seu filho Né A sua filha É importante É E é um ciclo vicioso Porque a criança Não recebe muita atenção Faz coisas Para chamar a atenção Normalmente alguma arte Alguma coisa assim E aí ela recebe a atenção Porque Recebe a atenção Mas muitas vezes Ela recebe a atenção De repreensão De não faça isso E tal Mas é alguma atenção Que ela acha Pelo menos isso Melhor isso do que nada Isso Mas a criança Recebendo esse tipo De atenção Da mãe nervosa Da mãe agressiva Então pior ela sente Se sente Sente mais ainda Rejeitada E se prolonga O ciclo Então é importante Você quebrar Esse ciclo E aprender A ter paciência Com seu filho E não Não ficar Querendo Repreendê-lo Pelos comportamentos Toda hora Porque vai ser Um momento Você vai ter que fazer Isso sempre E vai chegar Um momento Que você não vai ter Mais nenhuma voz Ele não vai Entender E nem apreciar Essa sua repreensão Ou essa sua correção Então você tem que saber Reservar As correções As disciplinas Para os momentos Essenciais E outra coisa Seu filho Provavelmente Está precisando De limites Você não sabe Dar limites Para ele Você não está sabendo Dar limites Uma criança De quatro anos É uma criança Que está explorando O mundo Está explorando Os seus limites Então Quando você Não sabe Como colocar Limites Seja de horário Seja de comportamento É hora de acordar É hora de dormir É hora de comer Não é hora disso É hora de assistir Televisão É hora de desligar A televisão Se você não sabe Colocar os limites E ser firme Sem entrar em um debate Com o seu filho Porque o filho De quatro anos Apesar de ter apenas Quatro anos Ele vai debater Ele vai bater O pé no chão E vai dizer Eu quero isso Eu quero isso Especialmente Se ela sempre Deu o que ele queria Exato E às vezes Para ter paz A mãe dá As coisas Então ele aprende A ganhar a mãe No choro Ou no grito Então você tem que saber Como administrar Os limites Para os seus filhos Isso é uma coisa Que nós ensinamos Os pais Nas nossas palestras Mas o caminho É por aí Duas coisas Que nós estamos falando A atenção Ele provavelmente Está querendo chamar A atenção Porque não tem o suficiente E a outra coisa É a falta De limites Você precisa Focar nesses dois lados Para ajudar o seu filho Tá bom? Bom, se você tem uma pergunta Você pode ligar agora Para o 011-3573-3535 Você está passando Uma situação Quer saber mais detalhes Sobre a transformação Total para pais e filhos A nossa palestra Ligue agora Ou acesse o site Escoladoamorresponde.com Vamos ficando por aqui Voltamos amanhã Neste horário Nesta emissora Com mais dicas Para pais e filhos Até lá Tchau, tchau Tchau